Voltamos com o programa. A quarta dica é assumir a responsabilidade. Nós costumamos dizer nas palestras que você pode ser caroneiro na vida ou motorista. E pessoas que assumem o controle, a direção da sua vida, tem uma tendência maior de ser uma pessoa realizada. A maneira mais fácil de cair na armadilha da negatividade é justamente essa, se tornar vítima. Então assumir o controle, assumir a responsabilidade por suas ações é cuidar sim da própria felicidade. Lembre-se diariamente que embora não sejamos capazes de controlar tudo o que acontece conosco, claro, nós sempre estamos no comando das nossas reações. Ou seja, você não controla o que chega, mas você controla como isso te afeta. Isso é sempre 100% controle seu. Outra pesquisa mostra que para ser feliz é essencial acreditar que se tem o controle sobre a própria vida. Pessoas que vivem tipo a mercê do vento são pessoas que não são realizadas. Assuma o controle da sua vida. A quinta dica é mude a sua forma de falar. Mude a sua forma de falar, porque a sua forma de falar influencia diretamente a sua maneira de pensar. Não é só a sua maneira de pensar que controla a sua fala. A sua fala também influencia a sua maneira de pensar. É claro que esse item exige prática, porque nós estamos acostumados às vezes a reclamar, a murmurar. Mas realmente funciona isso. Mude a sua forma de falar. Em vez de murmurar e reclamar, seja e tente ser positivo. É um treino, é um treinamento. Por exemplo, ao invés de dizer, por que eu sempre tiro notas ruins nas provas? Diga, olha, eu não fui bem como eu esperava, mas eu vou ser melhor na próxima vez. Então são maneiras diferentes de avaliar e de repensar a própria situação. Se você tem uma situação que você não consegue mudar, reclamar da situação, não vai fazer a situação mudar. Perdeu o avião. Não é reclamando que o avião vai chegar mais rápido. Então reclamar só vai aumentar o teu mal-estar e o teu negativismo e destruir a sua qualidade de vida. Teve uma pessoa, um santo da igreja, uma vez, que Deus mostrou em oração para ele um grande campo. Um grande campo, uma grande plantação e começava a pegar fogo. E ele, Senhor, o que quer dizer isso? E Deus falou para ele assim, olha, isso é a tua murmuração que está estragando tudo o que você tem semeado, que tem destruído tudo o que você tem plantado de bom. E a murmuração tem essa capacidade, sabe, de destruir, de minar aquilo que está ao nosso redor. Então a chave para mudar a percepção é essa. Tentar e treinar. Isso é um treinamento, não é fácil. Falando por mim mesmo, eu reclamo muito. Treinar para que a gente comece a ser mais positivo também na nossa fala. Então faça um esforço para ver desafios como oportunidades. E para ver as portas que podem se abrir a partir daquele problema. A sexta dica é seja gentil. Criar o hábito da gentileza, de perdoar, de servir os outros. Isso vai ajudar a você estender a cortesia para você mesmo. Porque geralmente pessoas duras consigo mesma são pessoas duras com o próximo. Então quanto mais você conseguir perdoar a si mesmo, mais você vai estender essa gentileza ao próximo. E vice-versa. Sendo gentil com os próximos, vai aprender a ser mais tolerante consigo mesmo. Sétima dica, seja positivo nos acontecimentos. Eventos e situações não são propriamente bons ou propriamente ruins. Nós é que projetamos essas descrições sobre esses acontecimentos. Isso significa que nós temos o poder de interpretar as situações que estão acontecendo conosco na vida, no dia a dia. Então, por exemplo, estou indo, vou ultrapassar o sinal e ficar a freio na amarela na sua frente. Pode xingar o sujeito, meter a mão na buzina, estressar o cara e você mesmo. Ou você pode, fechou a paciência, aprender a conviver com os pequenos reveses da vida. Decidir focar o lado positivo é uma maneira poderosa para assumir o comando da sua vida. E veja que coisa interessante, por exemplo, na área esportiva. Você já notou que os times que mais têm torcida no Brasil, com exceção de um ou dois, não são os times da Série A, não são os times vitoriosos, assim? Porque, é interessante, essa torcida, às vezes, de time de Série C, eles têm uma expectativa ao menos baixa do time. Então, o que é lucro? A verdade é essa. Eles sabem converter uma situação aparente, que seria de terror, para um torcedor de um grande time, para uma situação de festa. Então, repito, a maneira como nós vemos a situação muda completamente o sentimento com relação a essa situação. Franklin Holmes é um capelão voluntário que trabalha em algumas prisões nos Estados Unidos. O que é um capelão? É um padre que trabalha em cadeia, fazendo esse trabalho. Então, esse sacerdote ensinou para os presos a importância de ver o lado bom das coisas. Ele fez uma experiência na cadeia. O mais incrível é que os detentos falaram mais de 30 coisas boas de que gostavam no lugar onde estavam presos. 30 coisas vindas de presos. Então, esses presos, veja bem, que às vezes iam passar, ter prisão perpétua, conseguiram encontrar na cadeia coisas boas. Isso significa que não importa tanto onde você está, você ainda consegue ser positivo. Não tem muito a ver com o externo. Eu encontrei uma vez em Curitiba, eu gosto também de falar isso em palestras às vezes, um jovem, um senhor, o nome dele era João, que morava na rua em Curitiba. E eu virei amigo do João, vi ele várias vezes e depois não vi mais. O João acredita, era uma pessoa feliz morando na rua. Isso, aquilo me mexeu muito. Como é que pode uma pessoa que mora na rua, que não tem as necessidades básicas, que aliás, vai ao contrário da teoria da motivação, ser uma pessoa realizada? Eu notei, o João era uma pessoa positiva. positiva, não tendo nada, morando na rua. Então veja, é possível, se um presidiário consegue, se um morador de rua consegue, nós que temos, às vezes, aquilo que a gente acha que não vale nada, conseguimos. Existe a história de uma mulher que ela vivia reclamando da vida, e é uma história do livro Histórias para Aquecer o Coração. Essa mulher vivia reclamando da vida, ela era de classe média baixa, e a cortina não estava boa, o piso estava a gasto, o sofá estava estragado. E essa mulher vivia reclamando que a vida não estava boa. Ela trabalhava num emprego difícil. E um dia, voltando para a sua casa, ela viu jovens que estavam com o pé, ela morava na região gelada, no frio, descalço, meninos de rua, e ela decidiu convidar eles para tomar um chá. E pensou, eu tenho umas meias lá, meio velhas, pelo menos não passo no frio, vou dar para eles. E eles entraram com aquele pé sujo de lama, sujo de molhado, do gelo. Entraram e marcaram o chão dela, e nem se deram conta. E aí ela foi buscar o chá para eles, fez um chazinho lá, com bastante água e tal, para render mais, aquela coisa toda. Enquanto isso, os meninos ficaram observando a casa dela, a cortina, o chão, etc. E ela trouxe as xícaras com pires, e os jovenzinhos perguntaram para ela, moça, a senhora é rica, né? Ela falou, deu exato. Eu sou rica? Olha aí minha cortina, como é que está? O meu chão gasto, olha o sofá. Ela falou, não moça, a senhora é rica. Mas por que estão dizendo isso? Porque a senhora tem xícara, que combina com pires. Só rico tem isso, minha senhora. Só rico tem coisa que combina, uma com a outra. Ela começou a chorar, e começou a se dar conta, que os problemas que ela julgava ter não eram tão grandes quanto ela imaginava. E ela disse que quando as crianças foram embora, ela fez questão de deixar aquelas marcas no chão, por alguns dias, para ela aprender a agradecer. e reclamar menos. É uma história real de uma mulher que começou a mudar a sua percepção acerca da vida. Então, voltando à questão dos presos, né? É claro que ninguém gosta de ser preso. O ser humano não nasceu para estar preso. Mas eles aprenderam que, se a situação não muda, eu preciso mudar diante da situação. Você está entendendo? Se você não consegue mudar a situação, a situação precisa te mudar. Porque uma doença que você não consegue vencer, você precisa mudar diante da doença, se a doença não muda. Se você tem problemas familiares, você já tentou mudar e não dá mais, você precisa mudar com esses problemas, sendo uma pessoa mais tolerante, mais dócil. Como esses presos na prisão, eles conseguiam, por exemplo, valorizar algumas coisas, por exemplo, os programas de autoajuda, a visita dos religiosos na cadeia, os estudos bíblicos na cadeia, os filmes que eram exibidos durante o final de semana. Você já notou que o que dá sabor ao nosso lazer é o nosso trabalho, né? Quando a gente... É o princípio da lasanha, um psicólogo diz, se você comer lasanha, você pode gostar da lasanha, mas comer lasanha todo dia se enjoa. A vida precisa dessa alternância para ter sabor. Os presos, por exemplo, eles tinham tempo de ver aonde erraram. A terceira coisa que mais valorizavam, aqui eu tenho tempo de pensar sobre a minha vida, onde eu errei. E eu quero usar meu tempo de maneira inteligente. Esses exemplos foram tirados do livro Razões para Sorrir, do grande Ziegler, que eu gosto muito, palestrante motivacional. Então, a vida, a felicidade, o pensamento positivo é uma questão de foco. Focar menos nos problemas e focar mais nas soluções. Parar menos nas coisas ruins e se dedicar e focar mais nas coisas boas. E isso você deve fazer com relação ao próximo que está ao seu lado, com relação a você mesmo, com relação ao seu trabalho, com relação à sua família. Repito, se você não pode mudar a situação, mude com a situação. Se tem uma pedra, uma rocha muito grande que você não consegue tirar do lugar, que pelo menos essa rocha sustente e aumente os seus músculos. Talvez você tenha rochas na vida que você não vai conseguir mudar, mas permita que essas rochas mudem você. Esse é o desafio da vida. Permitir também que as coisas, que as dificuldades, que os problemas nos façam pessoas melhores, nos façam enxergar o melhor do outro. Porque se tem uma coisa que o inimigo de Deus quer é que você seja uma pessoa negativa, portador da má notícia. No livro figurativo do Gênesis, o que o inimigo fez com os primeiros pais? Adão e Eva não é nome próprio, quer dizer, um ser vivente. O que o inimigo fez? Olha, vocês podem tudo, mas esse você não pode. Ele fez focar no proibido, no que não é bom, então o pensamento negativo faz isso, faz fechar o foco para as possibilidades da vida, para que a gente se confine, para que a nossa esperança se perca, para que a nossa tristeza aumente e para que a gente desista. E se tem uma coisa que é diabólica por excelência, é o desânimo. O desânimo é diabólico por excelência. O Mons. Jonas Abib, fundador da TV Canção Nova, ele diz que o desânimo é diabólico por excelência. É uma coisa que você não percebe, mas que o inimigo vai incultindo na tua vida para que você, a partir do desânimo, comece a fazer desmoronar todas as outras coisas. O desânimo leva você a perder o otimismo, a perder a alegria, a se relacionar mal com os outros, a perder a esperança, porque às vezes você não acredita mais. o desânimo começa a roubar as outras virtudes. O desânimo é um grande ladrão. É um ladrão que você precisa expulsar urgentemente do teu interior, do teu coração. Urgentemente. Antes que ele comece a derrubar as virtudes e as coisas boas que ainda existem em você. Vamos para o nosso intervalinho e já voltamos com o programa de hoje. 10 dicas para sermos pessoas mais positivas. Até já. Tchau.